Deus abençoe você nesta quinta-feira, Alexio Divina, começando aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial e hoje pedindo a intercessão do grande São João Batista, o precursor de Jesus, o grande profeta que preparou o caminho do Senhor, tão importante para a nossa fé, para a nossa igreja, que celebramos não só o dia do falecimento da morte do santo, do seu martírio, mas também o dia do seu nascimento, então comemoramos hoje a natividade, por que hoje? Porque amanhã vai ser a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, última sexta-feira do mês de junho, então hoje celebramos São João Batista, sua natividade, natividade de São João Batista, e amanhã, última sexta-feira do mês de junho, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Vamos iniciar hoje rezando, com o coração cheio de amor, cheio de esperança e com a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, como João Batista disse, é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta fé, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar então com a nossa leitura. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, e depois o versículo 80. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela. Ele se chamara João. Replicaram-lhe, então há ninguém na tua família que se chame por este nome? E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras. João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou sua língua. E ele falou, bem dizendo, adeus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos que o viam conservavam no coração, dizendo, Que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito E viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, São João Batista é um modelo de vida para nós. A sua entrega, sua renúncia, sua simplicidade, sua humildade, sua dedicação a Deus. A sua vivência no seu chamado e na sua vocação. Tudo isso é experiência poderosa de Deus, que para nós é referência. Podemos olhar para João Batista como o homem que de fato se entregou a Deus. Desde o ventre da sua mãe, já se alegrou na presença de Jesus, que estava no ventre de Maria. E João Batista no ventre da sua mãe Isabel. Já é fruto de milagre. É fruto da escolha de Deus. É plano do Senhor. Mas será que nós também não somos? Você que está agora rezando comigo, você também não é plano de Deus? Não estou comparando você a João Batista. Até porque somos únicos diante de Deus e diante dos seus olhos. Mas estou dizendo que você também foi escolhido por Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, no hino da benevolência divina, ele fala, Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Jesus. E nele nos escolheu antes da criação do mundo, da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis aos seus olhos. Celebrar João Batista é também dizer Senhor, obrigado, porque nele também nós podemos nos inspirar e viver nossa vida, nossa vocação, com humildade, serviço. João Batista não foi grande porque realizou muitos milagres. Aliás, na vida do profeta João Batista não se tem lembrança e nem narrativa de um milagre, mas ele fez a vontade de Deus. Viveu com alegria e soube de fato dizer para Jesus que ele cresça para que o diminua. Foi ele que disse a frase, eu não sou digo nem desatar a correr das suas sandálias. Foi ele que disse para André e João, eis o Cordeiro de Deus, escutai o seguinho. Foi ele que batizou Jesus no Rio Jordão e presenciou ali um dos maiores, uma das maiores manifestações de amor e humildade. Jesus pedindo ao seu primo que pudesse batizá-lo para que se cumprisse as escrituras. Eis aí o homem onde a escritura se cumpriu. Jesus falou que de homens nascidos de mulher era o maior e ainda assim é o menor do reino de Deus. Olha só que coisa, para que dizer o quê? Que aqui na terra nós estamos para fazer a vontade de Deus, para sermos um dia alegres no céu. Então viva como João Batista, vamos pedir a intercessão para ele, para que ele de fato possa nos trazer a graça de Deus na sua intercessão. Veja que bonito a harmonia no coração de Isabel e Maria. O filho não trouxe desarmonia, mas trouxe harmonia para o casal. Que bonito quando perguntam para Isabel e querem dar o nome de Zacarias. Isabel tem no coração que ele deve chamar João e também Zacarias tem um coração igual de em concórdia com Isabel. Que bonito, né? Bonito ver um casal em concórdia na vontade de Deus. Bonito ver um casal vivendo a experiência do amor já idosos, né? Zacarias o sacerdote, Isabel, a mulher que era estéreo e que recebeu essa graça de Deus e não negou no teu coração cumprir esta missão. Bendito seja Deus por esse casal e você casal que está me assistindo. Vivem em comunhão vocês com o coração. Como assim Isabel e Zacarias estavam em comunhão? Não só para escolher o mesmo nome para o filho, mas para em tudo viver a vontade de Deus. Vamos rezar hoje e pedir a intercessão de João Batista para que nós sejamos servos humildes, fiéis, para que sejamos assim, radicais e para vivermos a vontade de Deus. Não se esqueça que no caminho do Senhor a porta é estreita, como falávamos ainda esta semana e além de estreita é preciso ter renúncia para entrarmos no reino de Deus. O caminho é a cruz, João Batista nos mostrou assim o caminho. Então, já que ele preparou o caminho, vamos seguir. O caminho é Cristo. Senhor nosso Deus, queremos pedir nesta hora em que rezamos a Léxio Divina, a intercessão de São João Batista em que hoje celebramos a sua natividade. Pedimos que através deste momento o Senhor derrame o Espírito Santo e assim como João Batista ficou cheio do Espírito Santo e pulava de alegria no ventre da mãe, que hoje nós possamos também sermos cheios do Espírito Santo e viver a sua vontade, viver a nossa vocação, viver com alegria o chamado, sem ter medo, sem ter medo das ameaças dos heróis deste mundo. Mesmo que tenhamos que perder a cabeça, sejamos, Senhor, filhos amados que vivam em tudo a verdade. Assim pedimos a intercessão de Nossa Senhora e de São João Batista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, nossa missão de hoje, nossa ação de hoje não pode ser outra a não ser esta maravilhosa frase de João Batista, que não pode ser só uma frase, tem que ser realidade da nossa vida, que eu diminua para que ele cresça em mim. Então sua ação do dia vai ser essa hoje, a minha também, diminuir cada dia mais nossa carnalidade, nossa humanidade para crescer em nós o amor de Deus. Que eu diminua e que ele cresça. Humildade, esse é o caminho. Esse é o caminho. Humildade é exorcismo, humildade é verdade, humildade nos afasta do mal e nos aproxima de Deus. Então que seja assim o seu dia maravilhoso. Bom, minha gente, hoje eu estarei aqui em Marília, na paróquia São Judas Tadeu, lá no grupo de oração do meu querido amigo Luiz de Faria. Vai ser uma benção, vai ser uma benção. Vai estar comigo Daniel, Lucas, Fabinho, Missão Louvor e Glória lá presente, rezando por você. Então quem é de Marília, região, vem rezar com a gente. Hoje à noite, a partir das 19h30, com a Santa Missa, logo em seguida, grupo de oração, poder de Deus, palavra de Deus pregada e as bênçãos de Deus manifestada. Nesta quinta-feira, lá no Santuário São Judas Tadeu, espero por vocês, tá bom? Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Veja agora O meu deserto florirá